Natal chegou Natal chegou Minha árvore está enfeitada Bem aqui na praça Ela é meu cobertor Papai Noel aqui não passa Aqui não se vê graça Não ouço o horror Natal chegou E nasce o amor Natal chegou E nasce o amor Natal chegou Meu panetone É um pão dormido Jogado no lixo Que alguém desperdiçou Também não quer E nasce o amor Natal chegou E nasce o amor E nasce o amor E nasce o amor E nasce o amor E nasce o amor